Música Agora lá pra mais um vídeo do meu canal E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Meu nome é Letícia e no vídeo de hoje Eu vou fazer uma faxina aqui no meu quarto Que tá precisando, gente Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui Mas antes, se vocês estiverem vendo Que eu tô com a mesma luz do último vídeo Que eu tô gravando no mesmo dia, tá? Do vídeo que saiu Então eu vou tá gravando pra vocês Vou aproveitar e gravar como eu vou fazer a faxina Tá? E se você gosta de vídeos assim Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E ativar a sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo, tá? Então bora lá Vou mostrar bem a realidade mesmo De como tá meu quarto quando eu tô gravando A ring light tá ali, eu gravo com aquele fundo ali Que eu acho bonitinho E aqui tá a baguncinha do último vídeo, né? Como vocês já viram o tema, né? Então eu tenho que organizar Arrumar a cama E isso tudo aqui, né, gente? Tem que arrumar aqui também Guarda-roupa que tá bagunçado Varrer o chão Então bora lá Tá organizando essa parte aqui em cima Eu vou tirar tudo que tá aqui de cima Com os meus produtos que eu deixei ali Já vou aproveitar e passar um paninho, né? Que vai que tá sujo e tal Agora eu venho passando um pano Já que eu tirei todos os produtos Pra tirar poeira Pozinho que tiver Mas ele nem suja tanto Mas eu já passei Mesmo assim Venho colocando de volta os produtos Já tá ficando pequeno esse meu espacinho, gente Porque eu tô amando cuidar do meu cabelo ultimamente Venho pra esse lado Também tem bastante poeira às vezes, né? Então eu venho passando um paninho também Com água pra tá limpando Resolvi limpar tudo por aqui hoje Na mesinha também Que cai bastante poeira Então eu já venho tirando Todas as poeirinhas, né? Que ficam Venho agora pra cama Tirando as almofadas de cima Pra poder retirar o lençol Pra tá trocando Retirei o lençol de açude Eu vou colocar um limpinho E gente, eu sofro pra colocar Esse lençol de cama Eu não sei vocês Agora tem que tirar todo o colchão de cima Venho trocando também A capa de almofada E eu tenho que comprar Mais um lençol novo, né? Decoração Essas coisas de cama Venho ajeitando aí, né? A travesseira pra ficar certinho E agora eu vou vir colocando na cama E a cama ficou arrumadinha Limpinha Venho colocando as almofadas também Venho dobrando o lençol, né? Pegando ponta por ponta Pra tá juntando tudo Vem varrendo agora Tivendo a poeira Vem descai cabelo também Pra deixar limpinho Venho passar Eu não conheci Limpa espelho, né? Limpa vidro Eu não sei como é que se fala Com o Perfex Fazendo movimentos circulares No espelho Que a vez fica com o dedinho, né? Marcado Terminei a faxina Ficou assim, ó Limpei ali Limpei ali em cima, né? Troquei a roupa de cama O chão tá limpinho Limpei o espelho Aqui tá organizadinho também, né? Faxina feita Só tô acabada Mas a satisfação de tá limpa É outra coisa A gente vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês Têm gostado da faxina, né? Eu gostei Tô até acabada Porque aqui onde eu moro Tá muito calor Mas só de ver tudo Organizadinho, limpinho Me dá uma satisfação enorme, né? E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso Um beijo Até o próximo